Faça você mesmo, porta-copos! Pra começar a fazer um porta-copo de pompom, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Fio de pompom, um círculo de EVA, a cola e a tesoura. E aí, a gente vai pegar o EVA e pôr no cantinho assim, um pouquinho de cola quente, e vou colando pompom por pompom. E aí, depois que estiver completo, a gente vai fazer o acabamento. Então, do ladinho, você vai colar também, tá? Cola a volta inteira pra ficar bem fechadinho e bonitinho. Depois de colado, é só esperar dar uma secadinha e já tá pronto pra você proteger seu móvel ou colocar na sua mesa posta, colocar na mesa do café da manhã, que fica lindo. E agora, pro porta-copo de cortiça, que é muito fácil, a gente vai precisar desses materiais. Vou deixar todos aqui pra vocês. E aí, a gente vai pegar um lado da cortiça e vou colocar cola quente a volta inteira do quadrado. Aí, você coloca a parte do EVA em cima, cola direitinho, bem medidinho, pra ficar certinho. E se não ficar certinho, você tira as rebarbas com a tesoura. Depois disso, a gente vai fazer a decoração branca. Então, vou colocar o durex fazendo diagonais nesse quadrado. E vai apertando bem pra tinta não vazar por baixo do durex, tá? Então, aperta bem. Eu fiz assim, como vocês estão vendo, que fica super simples e prático. Peguei o pincel com a tinta e vou passar pouca tinta no pincel. Então, pra não ter perigo de vazar. Vai pintando. Pinta direitinho. E depois, se tiver um pouquinho seco, você vem e tira o durex. Depois de tirar o durex, aí você pode enfeitar como você preferir. Então, foi isso. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Um beijo!